Essa é pro meu parceiro Alisson Zeó, tá ligado? Pega a visão, desde menor Desde menor sem condição Atrás dos progressos de a milhão Sem opção virei ladrão Plantado na boca pra virar patrão O dinheiro tava tendo A boca tava rendendo Não passava mais veneno Com umas gatas se envolvendo Na quebrada eu gastava Gozava e ostentava Caiu moto não faltava De pior na madrugada Continua me conhecido Pelas piranhas amigo Que dizem isso comigo No gosote eu no perigo E agora eu tô privado E hoje não sou lembrado Vendo o sol nascer guardado Totalmente revoltado É difícil e complicado Mas é fácil tá ligado Tô voltando superado Dando tempo sossegado Com a fiel do meu lado Desde menor sem condição É o Zé ó caralho